Pessoal, vamos lá continuar aqui, a série de Aérea do Gelo 3. Vamos lá continuar aqui com mais uma fase, né? Vou tá apertando aqui o botão Continuar. Nós estávamos bem no nosso caminho para sair do mundo sob o ar. Isso é, até que nós chegamos ao fim da rua. Mas, primeiro, nós temos que encontrar uma maneira de entrar no botão de esqueleto. Ok. Agora, quem está sendo muito assustado para o bebê? O que? Eu só disse esqueleto. Por que não você só diz ela o que vai acontecer no próximo, hm? Ah, bem, bem, tia é o meu sou, Buck, é o que. Ele passa a acción. As, a, 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 tu te sou. Bem, mameus, espera aqui e mantém o jovem. Eu vou voltar antes que você poder dizer a Aérea do Gelo de Gelo. Um último, isso poderia ser sua última dose, então faça o cabelo. Oh, ah, último, uma coisa, essa pode ser o seu último atendor, então faça o cabelo. Bem-vindos ao trago! O que você quiser, rápido! Não, isso não parece ser o mais sujeito do ar. Pode ficar atento aqui porque a gente tem que pular, cara. Se a gente não pular, a gente morre. Eu tô bem ligado nisso. Aconteceu algumas vezes aí na série, né? Boa, Buck! Isso aí, mano. Se balança aí. Aqui eu tenho que apertar o Y, estão ligados? A gente vai ter que se balançar ali, ó. Caraca, ó! Ué, cara! Ele não chegou, velho! Putz! Não entendi nada. Ainda bem que voltou daqui, né? Sério, eu não entendi nada. Eu pulei direitinho, né? Ele não chegou. Eu acho que eu pulei direito também, né? Posso estar enganado também. Vou tentar fazer direito agora, né? Engraçada. Eu achei muito que eu tava certo. Agora foi. Eu fiz exatamente a mesma coisa, mas da outra vez ele não alcançou, né? Uma maçãzinha e tal. É, galera. Dois caminhos, hein? Complicado. Será que é pra cá, cara? Pra cá. Tem um cristal lá embaixo, estão vendo? De repente isso aqui é um caminho só pra pegar o cristal. Ou não também, né? Será que é isso? Só pra pegar o cristal? Será? É possível, né? Não sei se é isso, mas é possível. Ah, acabei morrendo. Caraca, volta tudo, galera! Que isso, mano! Ô, jogo! Dá um checkpoint aí, né? Seja bondoso com a gente. Caraca, ele mandou voltar tudo. Eu provavelmente não vou cortar do vídeo. Eu vou pensar ainda, né? De repente eu até corto, sim. Mas, poxa... Fica de prova aí, né? Que o jogo não cortou. Não cortou, não. Não teve checkpoint, né? Seria o que eu queria falar. E reparem que... Ah, não! Pegamos o cristal sim, né? Eu não sei se é aquele cristal lá, mas... Acho que a gente pegou. Deixa eu ver se ele reaparece lá ou não. Não, não reaparece. Ah, não! Reaparece sim, né? Ou não. Não, não reaparece não. É... Contou como se a gente já tivesse coletado, né? Dá uma olhada aí pra cá então, pessoal. Dá uma olhada aqui pra cá primeiro, e depois a gente avança pra lá, né? Se for pra lá mesmo. Mas eu tô achando que talvez lá... Fosse o caminho só pra gente pegar um cristal, sabe? Então, meio que morrer não fez muita diferença, né? Porque parece que era pra cá mesmo, ó. Aí, mal de boa. Ó o dinossauro aí, cara. Tava demorando pra aparecer inimigo, sabe? Essas fases do Buck sempre tem muitos inimigos, né? Uma característica das fases do Buck. Os bichos estão resistentes também, cara. Boa. Ó, foi. Vamo lá, pessoal. Tem mais, né? Cara, acho que eu vou trocar pra bazucada, quer saber? Vamos usar a bazucada nesse bicho? Tome, bazucada. Tome, bazucada. Tome! Ai, caramba. Quase que ela atingiu a gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os bichos estão atacados agora, cara. Os caras vieram na investida, né? Eles tentaram morder a gente. Vambora, galera. Que isso? Não acaba não, dinossauros. Que isso, velho. Dinossauro pra caraca que o jogo inventou aqui. Não acaba, cara. Cadê? Olha só. Não para. Não para de aparecer dinossauro, né? Quatro? Eu acho que se eu tivesse usando a bazuca a gente já tinha derrotado todos até, né? Ah, você de novo? Não, jogo. Esse bicho de novo. A gente já enfrentou esse bicho, cara. Que coisa absurda. Votaram o cara de novo pra gente enfrentar. E pior que ele é lerdão, né? Ele continua lerdado, igual no início do jogo, ó. Ele não tem chance, né? Cara, ele é muito lerdo, pessoal. Não dá, cara. Dá até pena dele, né? Ele não tem condição de ligar da gente. Olha, ele é muito fraco, pessoal. A verdade é essa, né? A gente já enfrentou chefes muito piores que esse aqui. Olha lá. Cadê? Precisava de Amora, né? O ideal seria ter umas Amoras aí pra atirar. A gente pode usar a bazuca também, né? Ah, tá até cheio, cara. Munição. Agora que eu me liguei, poxa. Toma, bazuca! Toma, meu! Segura! Foi! Falando que é uma característica das fases do Buck, pessoal. Se vocês pararem pra analisar, sempre tem, né? Uma batalhazinha, uma batalha contra chefes, né? Uma rodada de inimigos que a gente tem que enfrentar uma pancada de inimigos ao mesmo tempo. Realmente é uma característica das fases do Buck, né? É o tipo de coisa que a gente não vê nas outras fases, mas aqui a gente vê. Ó, vamos parar aqui, né? A toxina. Beleza. Caraca! Dois locais seguidos acho que é a primeira vez que acontece, né? Não, não só dois, mas como três, ó. Já tem outra parte ali que a gente tem que atirar de novo. Que violência é essa, cara? Cheio da toxina em qualquer lugar. Ó, agora dá pra gente comprar umas paradas, né? Ou não. Não, tô com 400 e pouco, pessoal. Dá pra comprar nada. Dá pra comprar isso aqui só, né? Vou dar uma olhada aqui. Não dá pra comprar nada, basicamente. Não dá pra comprar nada, basicamente. Vamos comprar isso aqui, cara, de bobeira, né? O cristal, o cristal azul. Tá, navegar entre o tar pitch. Eu não sei o que que significa tar pitch. Falou pra gente navegar através daqui, né? Dessa área. Parece que parece ser um formato de uma panela, da frigideira, tá vendo? Boa. 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 Boa, garoto. Cara, engraçado que teve uma galera aí que me lembrou que eu acho que no quinto filme o Bucky aparece de novo, né? Eu tinha me esquecido isso completamente, cara, mas... Realmente a pessoa que comentou isso tem razão, eu acho sim. Ele realmente acho que aparece em outro filme, só que... Não no quatro, né? Ele aparece no cinco, se eu não me engano. Cara, será que o pulo vai chegar? Chegou, né? Cara, eu sempre fico muito cabreiro com esse pulo do Bucky, porque... A situação que eu tenho é sempre que ele não vai alcançar, mas ele acaba alcançando. Ele vai muito longe. Assim, ele vai mais longe que o esperado, sabe? Parece que o pulo dele é curto, mas não é. É muito pelo contrário, é até longo demais. Vai pra cá, né? Ah, é isso mesmo. Calma aí. Não, e aqui em vez de... No lugar de ser plantas, né? Eles colocaram... Tipo espinhos, né? Ossos no caminho. Caraca, o maluco é brabo demais, hein? Que isso, velho. Absurdo que o Bucky fez ali, né? Cara, e o vento tá pra lá? Não, essas partes aqui também são muito absurdas. Se liguem só, cara. O... O tamanho do pulo que ele dá, sabe? É muito absurdo. Tipo assim, claramente ele vai longe pra caramba. Ele vai mais longe do que deveria até, né? Não faz muito sentido. Mas que é? Ele falou que eu... Eu tenho certeza que esse... Esse esqueleto se moveu. Não, poxa. Não se moveu nada. Parado, poxa. É porque o Bucky é um personagem meio maluco também, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração. Porque ele fala umas maluquices no filme. Não, mais batalha, pessoal. Tô falando que é... É uma característica das fases do Bucky? Sempre tem, né? Nesse momento aí de você sair batalhando contra inimigos. O bom é que a gente tem a bazuca, meu amigo. Com a bazuca ninguém segura a gente. Cara, tem planta também. Você vira que tem uma planta carnívora pra lá? A planta eu acho que a gente tem que atirar... É jogar a mora, né? Se não me engano é jogar a mora. Ó, o problema é resolvido, cara. Não sei se tem mais planta, né? Troca pra bazuca. Bazuca, infelizmente, são só cinco balas, né? Acho que eu tinha até um item lá que aumentava a capacidade, cara. Seria bem interessante a gente comprar, né? Se eu tivesse com dinheiro... Cadê? Falta quem? Ah, tô sem munição, cara. Agora que eu vi, né? Tá, o mel não dá dano. Foi! Foi nada, tem mais, mano. Tu acha que acaba... Tu acha que acabou é que não acabou nada, né? Só acaba quando termina. Não tem um ditado meio maluco assim? Vou pegar umas balas. Cara, vou apelar mesmo com a bazuca. Quero nem saber. É o jeito mais fácil da gente passar mesmo, né? Ah, tem uma planta ali. Será que ela morre? Pro bazucada, morre. Outro dinossauro, cara. Que isso, cara? Parece que juntou todos os dinossauros que nós vamos fazer aqui pra enfrentar a gente, né? Todos se rebelaram. Todos ficaram bolados com a gente. Sai pra lá, meu! Cara, o mel não dá dano, né? Seria engraçado se desse também, né? Sai pra lá, meu! Esse dinossauro aqui é muito mais complicado do que o passado, cara. Ele é muito mais mesmo. Ele parece ser bem mais consciente do que faz, sabe? Ó, ele dá esse golpe, né? A gente se ferra também. Precisamos ficar parado um bom tempo, né? Se a gente tiver com vida por perto, a gente se ferra. Quase sempre o risco de morrer, né? Ó, quase que acertou a gente. Sai! Pegar a bazucada de novo. Só na base da bazucada. Esse inimigo aí a gente derrotou basicamente só na bazucada. Percebam como é que ele foi rápido, cara? Pra bater na gente? É um diferencial desse chefe, né? E é por isso que nós mamães somos uma espécie superior. Muito bem. Não, é só. Que a obra vai me aralara, né? Cara. Vai pra cá, né? Vê se tem algo aqui. Eu já tô estranhando que a fase não acabou, cara Se bem que ele só pegou um cristal, né Que é bem esquisito, só se essa fase aqui é muito grande Ah, aqui é a loja de novo, né Ó, tá vendo aqui, ó Esse item aqui que seria interessante a gente comprar Que aumenta a nossa munição da bazuca Mais 5, né A gente ficaria com 10 projetos Mas eu tô sem dinheiro, cara, fazer o quê? Eu até queria, tipo assim, testar, né Comprar pra ver como é que ficaria, né Se ficaria realmente melhor, imagino que sim, né Porque, poxa, 5 de munição a mais é sempre bom Mas eu queria testar, né Se tivesse dinheiro eu compraria Cadê? Pra cá, ó Caraca, que absurdo Não, a gente tá avançando, avançando, avançando Nada no Manny, do Cid e do Diego, né Sumiram Sumiram e valeu Cara, ali eu fui salvo pelo vento, hein Porque eu já tava meio perdido pra onde ir O vento tá dando aquela moral, ó Boa Ah, cara Não, não, Bucky Bucky fez besteiraça ali, né Ué? Você agarrou, não? Acho que eu pulei pouco, né Vamos de novo aqui Dessa vez eu pulei pra caramba, cara Se não chegasse também, tá de brincadeira Ó, aqui eu tenho que ir pra cá, tá vendo É por isso que da outra vez eu caí Porque eu fiquei confuso, né Eu não sabia que era pra fazer isso As frutinhas Ah, galera, é uma pena, né Mas aparentemente essa série aqui Ela tá acabando Eu não sei quantos episódios ainda faltam Ué, cara Eu pensei muito que era pra pular na pedra Não era, né Eu não sei quantos episódios ainda faltam Mas, algo que tudo indica Não falta muita coisa, sabe Cara, engraçado Não é na pedra mesmo? Não tô entendendo Ué? Agora foi Outra vez o personagem Suponha a gente não tava agarrando, tá ligado? Vai entender Ah, cara E, poxa Nessa fase aqui eu tô me dando muito mal, cara O que tá acontecendo comigo? Deve ser o sono, né Gravado de madrugada Tendo essas paradas Ó, de novo bugou, pessoal O personagem simplesmente não agarrou Mas, assim, é uma pena, né Que os jogos, assim Nessa pegada, assim Mais infantis Eles normalmente são curtos, sabe Eles normalmente têm essa pegada mesmo, né Mais curta Por exemplo, a era do gelo 2 Eu lembro que eu zerei muito rápido Mas muito rápido mesmo É só esperar o espinho se ir, cara Só isso Eu não sei por que que eu tô morrendo Ah, tranquilo, tranquilo E eu morrendo das outras vezes Não faz sentido Coisa de maluco, né Aqui é aquelas partes que a gente pega água E taca nas folhas, né Vamos lá Ó, beleza Tá, de lá a gente espera um pouco mais, né Foi Vamos lá Cara, tem um cristal ali embaixo, pessoal Mas, sério Vamos ignorar Vamos avançar com o jogo Deixa pra lá Que, pelo menos, tá registrado em vídeo Onde é que tá o cristal, né Se alguém tiver interesse de De ver onde tá Pelo menos a pessoa pode ir lá e ver, né Pode pegar, quer dizer Caraca, cara Olha isso aqui Que maluquice é essa, jovem Não, né Um cenário meio que de terror mesmo, né A pegada do design da fase Ó a música Muito doida também Cara, eu apertei o A E vocês estão tão de prova Que eu apertei o A Que o boneco pulou, né Que é o A E não foi Eu morri Caraca, cara A fase mais complicada Até então do jogo, será Uma das, né Ou senão é eu que tô dando uma mole também Não tomei todos os danos possíveis Mas tudo bem Balança isso aí, cara Foi Nossa O jogo tá pegando pesado, né Ó Tudo que ele quer que eu morra mesmo Nossa, cara Isso aqui lembra o quê? A fase Dos ovos lá Que o Cid rouba, né A pegada é a mesma Só que agora é com a pedra E é engraçado Porque eu lembro perfeitamente A galera comentando aí nos comentários Que aquela fase lá do ovo Era traumatizante Quando elas jogaram Quando crianças Aquelas Achavam muito difícil, né Eu não duvido nada, cara Que seja realmente difícil pra caramba Naquela fase lá Porque eu demorei um tempo pra passar Imaginem quando criança Tá, que eu já entendi o que eu tenho que fazer, cara Eu tenho que ir nessas áreas Que a gente não pode ser jogado pra trás Ó, beleza Aqui é a mesma coisa A gente fica aqui Ó, belezinha Vamos lá Tem um cristal ali, ó Será que eu vou Corro risco pra pegar? Vou correr risco nada, rapaz Vou embora Tô falando Não peguei todos os cristais do jogo Não vai ser agora Que eu vou ficar me sacrificando, não Tô de boa, né É que nem eu já disse Algumas vezes aí na série O objetivo dessa série aqui É curtir o jogo, né Ficar pegando item, né Item a gente deixa aí Pra galera que Que costuma fazer série Buscando 100% Eu aqui só quero jogar, né O meu canal é um canal De play-through Não de walk-through, né Walk-through seria pegar 100% O meu é É só de jogando mesmo É, vamos jogar Caraca, eu morri no mesmo lugar de novo, cara E eu não entendi Por que a pedra boiou Vocês entenderam isso aí? A pedra boiou E eu não morri de primeira Não faz sentido algum, né Ó, tem que ir bem devagar Bem no toque, ó Bem lentamente Ó, bem tranquilo Pra ir pra cá, né Foi Vamos lá Calma, calma Putz, sai eu me ferrei Eu não sei qual caminho tomar, sabe Eu tenho que ver qual que é, né Se bem que é só pra ir pra cá, poxa, não Ó Peguei um caminho ali que deu certo Ó, tá aí pessoal, mas a fase completa Eu acho que eu vou jogar outra Eu acho que eu vou jogar outra Eu não tenho certeza, mas É, caso eu vá jogar outra O vídeo vai permanecendo Vai continuar E caso eu não vá jogar Vou fazer aquele fade out, né Aquele escurecimento de tela E eu termino o vídeo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau